Bora aprender a sambar? Vamos começar. A perna atrás, marca frente e junta a outra atrás. Repete o processo com a outra perna. Atrás, marca frente, junta atrás. Você sempre vai repetindo esse processo alternando as pernas. Uma vai atrás, a que ficou na frente vai um pouquinho pra frente, a que ficou atrás junta na perna da frente. Vai acelerando esse movimento e pronto, você vai estar sambando no lugar. Tá treinando? Conseguiu sambar no lugar? Pode ir girando pra ir treinando ainda o giro. Gostou? Curte, comenta, compartilha e segue a gente pra mais vídeos como esse.